Bom dia, bom dia pessoal! Começando aí mais um Tudo de Oficina com a Punch Fighter, é assim que fala, a Pathy! Ô Roger, a Pathy! Ah pessoal, o Roger deixou aqui uma listinha de coisas para fazer. Tinha um fio aqui desse sensor que estava arrebentado, então o Jonas fez aqui para nós. Mas eu não gravei para vocês, tá? Mas foi aberta a tomada, soldado o fio lá dentro no conector, emendado lá depois, feito o que tinha que ter feito, tá? Tem as correias patinando também, que aí eu vou ter que dar uma olhadinha, eu não liguei ela ainda hoje, eu não quis esquentar ela aqui, mas daqui a pouquinho já vou fazer isso aí. Que eu preciso dar uma reguladinha ali no sensor, que o Roger andou mexendo ali, estava com um problema, que é uma história aí que de repente eu conto mais para o final do vídeo para vocês. Ele pediu também para o Cruiser, né Antony, que é a velocidade cruzeiro, né, piloto automático no chão, né, nós vamos ver por que que não estava funcionando, tá pessoal? O sistema desse carro, o barulhinho aí que o Jonas está fazendo, mostra lá Antony, o acelerador, ponta lá para o acelerador, isso, acelerador e o outro lá, esse é o do piloto automático. O barulho aí é complicado, mostra logo, agora a gente vai começar a falar, né, espera mais um pouquinho, barulho, barulho chato, saiu, tem mais outro, fica gravando. Esse aqui nem é da caminhoneta do Roger, esse carro eu peguei emprestado ali para ele, ele estava com essas coisinhas aqui, que é de tracker isso aqui, olha o Roger, vou botar umas peças de tracker aí. Tá assim, olha pessoal, aí não está funcionando, né, então ele queria arrumar isso aí, deixar certinho, né, o Roger é um cara que quer tudo certinho. Lembra, quem acompanha o canal lembra que tinha os fios do bico aqui, olha, ele comprou tudo, ele mesmo fez em casa, olha, arrumou os fiozinhos dos bicos, trocou os bicos também, Roger é caprichoso. E, então, para nós consertar aqui, pessoal, eu vim primeiro no motorzinho, que é esse cara aqui. Tá, só que assim, olha, eu preciso, fica dali assim para cá, ele não fica muito perto, tenta pegar o conjunto aqui. Então, a primeira coisa, eu vim ver se isso aqui estava funcionando, tá pessoal, porque eu não tenho, eu não tenho scanner aqui para entrar e escanear, e o esquema elétrico do Dr. Ye não mostra essa parte aqui, desse controle aqui. Então, o que que acontece? O motor aqui está trancado, tá pessoal, já vou mostrar para vocês aqui, já vou fazer o teste na frente de vocês. Mas, o que que ele faz aqui? Ele faz vácuo ou faz pressão positiva ou pressão negativa? Vácuo ou pressão em libra, né, libragem, né? Então, a gente não sabe, mas agora eu já descobri, ele faz vácuo. O Anto vai mostrar ali, deixa eu ligar aqui, para não deixar a gente da bateria. Tá? O Anto vai ver aqui, ó, eu vou sugar aqui na ponta, vou fazer vácuo aqui com a boca, que é o único aparelho que eu tenho aqui para fazer vácuo. Tem que comprar um, mas a gente sempre vai com a boca, né? O Anto mostra lá o acelerador que ele vai fazendo, não precisa tocar no acelerador. Aí, ó, aí eu solto aqui, ó, tá seguro, ó, vou soltando ele e desacelero, tá? Subo aqui, ó, tá? E a membrana aqui, ó, pessoal, o cabo aqui, ó, passa por lá, vem aqui e liga aqui. Claro que esse cano aqui não é daqui. O cano que vai ligado ali é esse aqui da bombinha, tá? Então, isso aqui é uma bomba de vácuo, tá, pessoal? Quando você aciona lá e você faz funcionar essa bombinha aqui, ele programa lá e acerta a aceleração do carro para manter uma velocidade no carro, certo? Então, é o seguinte, eu vou abrir aqui o motorzinho aqui, vamos ver se a gente consegue abrir aqui, para ver se está trancado alguma coisa aqui nele, né? Para ver se a gente consegue destrancar ele. Se não conseguir destrancar, eu vou ligar para o Roger, vou passar para ele. E provavelmente tem mais coisa para lá, que isso aqui trancado, provavelmente queimou o fusível, né? A proteção disso aqui deve ter aberto aí em algum lugar, tá? Mas primeiro fazer ele funcionar, para daí a gente testar lá, né? Então, a gente tem que arrumar primeiro aonde a gente está enxergando. Então, a gente está enxergando que aqui não está funcionando. Quando ele estava no lugar aqui, pessoal, eu testei, o único que tinha algum sinal era esse preto aqui, que era aterramento. O resto não tem ninguém em casa. Então, eu vou usar o preto. Pode meter a cara. Eu vou usar esse fio preto aqui como terra. Prender aqui. E aqui a nossa ferramenta injeta 12 volts, nossa patrita 11.2. E a gente injeta aqui, ó, ele já deu sinal do circuito estar fechado. Ó, não funciona, tá, pessoal? Ó, dá só um tranquinho. Dá para escutar o barulhinho, será? Vamos ver. Tá aí, nos outros pinos a mesma coisa, tá, pessoal? Esse aqui não dá nada. E o outro aqui, que é do ladinho aqui, dá a mesma batida. Tá, pessoal? Então, tá aí. Tá aqui, a gente vai abrir. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. É bem parecido com a bombinha da Tracker, né? Da tração da Tracker. Vamos abrir aqui, vamos ver se eu consigo destrancar esse motor aqui e fazer funcionar. Beleza? Aí depois a gente volta aí para mostrar. Bom, aqui, pessoal, na Panty Find. O Roger pediu para deixar fora já, que ele vai providenciar isso aqui, ou vai mandar arrumar. Sei lá, o que ele vai fazer. Tá? Só ele disse, deixa fora, tá, Cristiano? Deixa fora, que eu vou ver se eu arrumo. Então, vamos lá. Próximo passo aqui que ele pediu, que é o seguinte, a Panty Fighter do Tiago, que é amigo do... Que é uma verde, igualzinha essa aqui, vocês que acompanham o canal aí, tá acompanhando, né? O que a gente fez na caminhoneta do Tiago? Porque a caminhoneta do Tiago tinha uma queda muito grande de tensão lá para a bomba de combustível. Essa aqui também tinha, tá, pessoal? Essa aqui eu não cortei fio nenhum, tá? Eu só soldei um fio por fora aqui, ó, e mandei ele por fora, pelo chassis aqui, ó, lá no tanque. E melhorou. Só que ela não ficou boa que nem a do Tiago. A do Tiago eu fiz a mesma coisa, só que a do Tiago eu fiz... Eu fiz a seguinte... Da seguinte forma, tá, pessoal? Aqui, ó, nesse fio preto com branco aqui, ó... Tem dois... Esse aqui é o relé da bomba de combustível, tá? E esses dois fios branco aqui, preto com branco aqui, esses dois aqui, vem da linha 15, tá, pessoal? E passa, esse fio sai aqui, entra no chicote, dá um quilômetro aí pra dentro aí, pra chegar na chave de ignição, Pra pegar um positivo lá da chave, e depois faz mais um quilômetro até aqui no borne da bateria. Que sai daqui, a energia sai daqui. Faz toda essa quilometragem aí pra chegar aqui. O que que eu fiz na do Tiago? Eu cortei o fio que nem tô fazendo nessa aqui, isso aqui foi a pedido do Roger. A do Tiago ficou com uma pressão muito boa. Então a gente vai... Vai colocar aqui, né, pessoal, pra ver. Se vai melhorar a pressão, com certeza vai melhorar. Porque o sinal era muito fraco aqui, e eu não quis cortar o chicote, não gosto de fazer isso aqui, tá, pessoal? Mas isso aqui é uma solução, tá? É o que a gente tem pra fazer. Chega a dar uma queda muito grande fazer essa quilometragem toda aí, tá? Então o que que a gente fez? Ah, eu queria botar também um fio direto aqui, tá, pessoal? Fazer um reforço aqui. Essa era a ideia. Fazer um reforço aqui da bateria aqui e deixar a ligação original da caminhoneta. Só que como ele é uma linha 15, e eu botar uma linha 30 aqui, fica tudo desasado. Tudo desasado, tá? Então. Então, a gente vai fazer isso aqui. Esse fio aqui vai passar aqui, ó, pessoal. Nós estamos botando um olhau aqui. Vai ter um fusível aqui de 10, como pede lá no Doutor Iê. E a gente vai fazer essa gambiarrinha aqui. Que é uma adequação, não é gambiarra, tá, pessoal? É uma melhoria que a gente tá fazendo, porque o carro vai ficando com idade. O fio ali é muito fininho, tá? Tô com o esquema aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Nissan Punch-Fard 1994, tá, pessoal? Isso aqui é a 94 e 95. A 96, a 3.3, já esse esquema aqui é diferente, tá, pessoal? Então, aqui tá o relé, ó. O relé da bomba. 3 e 5. 3 e 5 vai pra bomba, tá? Era pra entrar um linha... Lá no carro, o original do carro é linha 15, tá? Tinha que vir da chave aqui. Em todos os modelos de carro que a gente pega, tá, pessoal? Todos. Linha 15 entra no 2 aqui, seria, né? Que é na bobina do relé. E 30 entra aqui no 3, que é o relé da bomba, né? Que alimenta a bomba ali, que o relé vai jampear. Todos. Só esse carro aqui, que vem duas linhas 15. Aqui tá como 30, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente abriu esse 3 aqui e vai puxar direto da bateria. Então, vai continuar a linha 15 no 2, pra cortar a energia do relé. E a linha 30 aqui, o 3 aqui, que tá na linha 15, vai vir direto da bateria com um fusível de 10, que tá aqui na linha. Pronto. Tá? Então, a gente vai fazer aquela modificação ali, que a bomba lá dá um gás a mais e aumenta a pressão de combustível. Beleza? Bom, a gente vai soldar aqui e depois eu mostro pra vocês tudo fechadinho. E aqui o fiozinho preto aqui, tá, pessoal? A gente anulou, tá? A gente fez uma anulação dele aqui. Ó, aqui, pessoal. O Roger queria que nós abrisse a sonda, né? Como ele tá funcionando, ó. Tá aqui verdinho, ó. O cinza atrás ali é referência. Ela fica... Quando fica na marcha lenta, ela não fica trabalhando, tá, pessoal? Essa aqui é uma sonda de 3 fios. Ah, mas ela tá funcionando. Deixa eu soltar ela aqui de novo. Vou sem ver aí. Ó lá. Ela fica reta, depois ela volta a funcionar, hein? Aí, ó. Beleza. Anne вопросы. E aí, ó. É? E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Sônia Ruberti